Item 7, processo 48.500, 10.62, 2005, 11. Homologação do Estatuto Social da Câmara de Comercialização de Energia Elêntrica. Diretor-relator, doutor Reive Barros. Em 25 de março de 2014, a resolução homologatória 1697 homologou parcialmente o Estatuto Social da CCE, aprovado em sua 54ª Assembleia Geral Extraordinária. Em seu voto, que foi acompanhado pelos demais membros da diretoria, o diretor-relator concluiu pela não homologação dos incisos 1, 2 e 3 dos parágrafos 1º e 2º do artigo 6º e do artigo 10º e reiterou à CCE que fossem suprimidas no texto do Estatuto Social todas as disposições de cunho regulatório. Em 10 de novembro de 2014, a CCE, através da correspondência 34-3046 de 2014, encaminhou a versão do Estatuto, aprovada por unanimidade na 59ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 29 de outubro e 4 de 11 de 2014, solicitando a sua homologação integral. Em 29 de setembro, o processo foi amedistribuído e, em 4 de 12, a 100, através da nota técnica 124, apresentou a avaliação da proposta de alteração ao relatório Procuradoria. Trata-se aqui de homologação do Estatuto da CCE, que, num primeiro momento, havia sido parcialmente homologado pela NEO, até com o parecer da Procuradoria. E, por se tratar de uma homologação e não de uma aprovação, ficou estabelecido que caberia à CCE fazer uma nova proposta de Estatuto, considerando as observações do parecer da Procuradoria e da decisão da diretoria colegiada. Isso efetivamente aconteceu, a CCE fez um ajuste da sua proposta, submeteu à sua Assembleia e, agora, submete à aprovação da ANEL. A Procuradoria examinou a proposta sob aspecto de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O Estatuto Social da CCE, aprovado na 54ª AGE e encaminhado à ANEL em 4 de julho de 2013, foi homologado parcialmente, conforme disposto na Resolução 1697-2014, com substanciado no voto do diretor-relator, que não homologou as alterações do inciso 1, do parágrafo 2º, do artigo 6º e do artigo 10º. Posteriormente, a CCE revisou os dispositivos questionados pela ANEL e, após a aprovação da 59ª AGE, submeteu o assunto novamente para homologação da ANEL. Analisarei, nos próximos parágrafos, os ajustes efetuados pela CCE a partir das considerações apresentadas pela diretoria naquela ocasião. Com relação à alteração do artigo 6º, que dispõe sobre o desligamento do agente da CCE, a proposta consistia na inclusão do inciso 1, que previa que o desligamento do agente da CCE poderia ocorrer de forma compulsória, quando da extinção de todas as autógrafas de concessão, permissão ou autorização, de que seja titular, assim como o cancelamento de todos os registros de empreendimentos de geração modelados na CCE, ou a perda da condição de consumidor livre ou consumidor especial. Referido o inciso, não foi homologado por contrarial disposto na Resolução 1545-2013, que não inclui a perda da condição de consumidor livre ou especial como motivo para o desligamento compulsório. A partir da homologação do inciso 1 do artigo 6º, foram excluídos também os incisos 2 e 3. Isso porque a manutenção de tais incisos poderia gerar a interpretação restritiva de que somente nas situações ali listadas ocorreria o desligamento, o que também confrontaria a referida resolução. Em relação ao parágrafo 2º do artigo 6º, o texto submetido anteriormente em anel, previa que a eficácia do desligamento da CCE por solicitação do agente somente ocorrerá quando for verificado o cumprimento da totalidade de suas obrigações, particularmente as de natureza financeira, exceto se houver sucessão ou cessão de direitos e obrigações para outro agente da CCE. O parágrafo da proposta original não foi homologado por estar também em desacordo com a 5.545, que condiciona a sucessão, a quitação integral dos débitos do agente inadimplente que se pretende sucedido. Dessa forma, submetido à nova versão do artigo 6º, transcreva a seguir as versões da proposta original e na nova proposta. Então, na tabela, nós apresentamos a proposta original, que foi aprovada na 50ª, a GE, e depois das observações da diretoria da ANEL, uma nova proposta. Então, basicamente, no artigo 6º anterior, que dizia que o desligamento do agente da CCE poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. E aí, relaciona as hipóteses, e essas hipóteses não foram inicialmente aprovadas, e tem uma nova proposta, que está aí na tabela, que já foi aprovada pela... Essa proposta está compatível com as orientações definidas pela ANEL. Com relação ao artigo 10º, a proposta de alteração do artigo vai estabelecer que os agentes inadimplentes no âmbito da CCE não poderiam participar de leilões de energia promovidos pela CCE, ressalvando-se os agentes de distribuição que teriam participação segurada nesse leilão. Mas, a alteração não foi homologada, tendo em vista que, diferente do disposto naquele artigo, os agentes de distribuição não têm participação assegurada no leilão de energia, podendo a ANEL decidir em contrário. Então, dessa forma, a CCE submeteu a nova versão do artigo 10º, transcreva-se-guer as versões da proposta original. Então, na proposta original, dizia que os agentes que estiverem inadimplentes no âmbito da CCE não poderão exercer os direitos previstos no deciso 1 e 3 do artigo 9º, ressalvando-se os agentes de distribuição que têm participação assegurada no leilão de energia referido no inciso 3. A nova redação, com base nas observações da ANEL, diz que os agentes da CCE que estiverem inadimplentes com suas obrigações financeiras no âmbito da CCE não poderão exercer os direitos previstos no inciso 1 e do artigo 9º deste Estatuto. O artigo 9º dispõe sobre direitos associados e transcreva-se-guer os seus incisos 1 e 2 que haviam sido citados na proposta original da operação. Então, o artigo 9º, primeiro, participar e votar nas Assembleias Gerais, e terceiro, participar de leilão de energia elétrica promovido no PCA desde que é atendido às condições previstas na expectativa aditiva, aditivos, aditais. Com relação à alteração do artigo 24, em relação ao artigo 24, que trata das competências do Conselho de Administração, o diretor-relator homologou o dispositivo do Estatuto Social da CCE que autoriza a participação societária em sociedades empresariais, sendo que a eficácia de tal dispositivo deve ser condicionada a autorização prévia da ANEL. Então, inicialmente, a proposta da CCE dizia que compete ao Conselho de Administração submeter à Assembleia Geral com seu parecer e sugestão para que você participe como sócio associado ou acionista de associações, federações, entidades e ou empresas acionadas ou estrangeiras com sem o fim lucrativo, que tenham objetivos conexos e correlados. E aí a nossa sugestão foi no sentido de que tudo isso é possível e, no caso de ser empresas com fim lucrativo, haverá necessidade de prévia anuência da ANEL. É a diferença entre a proposta original e a nossa nova proposta. A Senha, através da nota técnica 124, analisou a nova proposta e concluiu que ela atende as condições estabelecidas pela diretoria quando a deliberação consubstanciada na Resolução 1697, de 2014. E, além das considerações, além das adequações demandadas pela ANEL, foram apresentadas pela CCE outras alterações nos estatutos com vista à simplificação no texto e supressão, quando possível, das discussões de cunho regulatório. Segundo a CEM, foram identificadas nos textos do parágrafo único do artigo 11º e no inciso 2º do artigo 22º, há necessidade de melhorias, as quais, conforme a espécie de carinho nos próximos parágrafos, não devem ser consideradas empecilhas à homologação do estatuto. No primeiro caso, atribui-se à ANEL a deliberação em última instância sobre o orçamento da CCE, caso a Assembleia não o faça num prazo de 30 dias. É entendimento da CEM que não cabe à ANEL deliberar sobre o assunto. No entanto, a CCE argumentou que o mesmo texto estava vigente na Convenção de Comercialização. Dessa forma, a CEM recomendou a exclusão na Convenção de Comercialização no referido texto por ocasião da próxima alteração da Convenção e sua consequente exclusão do estatuto, que também é em uma próxima revisão. O inciso 2º do artigo 22º estabelece como uma das competências do Conselho de Administração da CCE assegurar o cumprimento das regras dos procedimentos de comercialização. A CEM entende que o Cade deve assegurar o cumprimento de todas as novas vigentes, e não apenas as regras e procedimentos. Da mesma forma, a CCE argumentou que este é o texto que consta na Convenção e, portanto, o estatuto só poderá ser alterado após a próxima revisão desse documento. A CEM recomendou a revisão da Convenção de Comercialização do referido texto por ocasião da próxima alteração da Convenção e sua consequente exclusão do estatuto. Dentro do exposto do que consta no processo 48.500.0010.62.2005, dígito 11, voto pela homologação integral do estatuto social da CCE e por determinar a CEM que, quando da instrução da próxima revisão da Convenção de Comercialização do CCE, considere o exposto nos parágrafos 24 e 26 desse voto. É o voto em discussão, em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria conforme lido anteriormente pelo relator. Próximo item.